Na noite da última terça-feira do dia 12, foi realizada a primeira reunião para a formação do campeonato de menores de futsal, organizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Sengel. Essa matéria você acompanha em instantes. O açougue e bom bife tem tudo para o seu churrasco. São carnes especiais que vai dar sabor a sua mesa. Em Bragança Paulista, a loja fica localizada na Avenida São Lourenço, 602. O telefone 97198-7961, 97198-7961. Açougue e bom bife, o melhor do churrasco. Esse encontro foi comandado pelo chefe da Divisão de Esporte, Oswaldo Rodrigues, Tyson, e contou com representantes da DPM, Associação Desportiva Polícia Militar. Novo Mundo e Projeto para Crianças do Bairro da Fraternidade. As equipes do São Lourenço e do Legionário se manifestaram e informaram que participarão da competição. Outros clubes que foram convidados entraram em contatos com a Sengel e mais equipes deverão participar dessa competição. O campeonato de menores terá a presença de quatro categorias específicas. Sub-8 2011, Sub-10 2009, Sub-12 2007 e Sub-14 2005. Entre os outros assuntos definidos foram A inscrição dos atletas, em que cada equipe poderá contar com 15 membros, arbitragem e troféus custeados pela Sengel. Em breve, será realizada uma nova reunião para definir a oficial abertura da competição e a fórmula de disputa do campeonato, com a definição das equipes do sorteio e dos grupos de jogos para o sertane. Quer ficar por dentro das notícias que acontecem em Bragança e região? Siga a nossa página no Facebook e Instagram. E não esqueça, baixe nosso aplicativo. E não esqueça, baixe nosso aplicativo.